Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, eu foco na rua Xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Começando mais uma semana Com o coração pronto Para enfrentar o que tiver que vir Uma preocupação logo na manhã de hoje Me fez refletir Sobre um flagelo mundial E brasileiro Que sem dúvidas Nós sabemos como nos livrar dele Já foi feito Recentemente Primeiro por uma belíssima campanha do Betinho Que já nos deixou Mas que estabeleceu Uma meta de acabar com a fome no Brasil Depois tivemos Os governos de Lula Onde Isso foi trabalhado Não precisa Reinventar a roda É fácil acabar com a fome Basta Vontade política Tem dinheiro Tem tecnologia Mas talvez Haja Alguma ideologia Que interesse A manutenção da fome no Brasil E Isso tem Preocupado novamente Os homens De bem Desse país Não aqueles homens de bem Com aspas Que Povoam Hoje em dia Os rincões Da gestão federal Mas os homens De bem De verdade Aqueles Que pensam No próximo Que pensam Na população Que pensam Num povo Aqueles Que tem O conceito De nação E de povo Muito bem Produzido Em suas mentes Precisamos muito Que estas pessoas Assumam Os postos De comando Deste país Porque A fome Hoje em dia Ela É absolutamente Inaceitável Por mais Que Sejamos Bilhões De pessoas Neste Planeta Ainda é possível E fácil Alimentar Todos Logicamente Que a gente Não quer só comida A gente Quer comida Felicidade Diversão Balé Como diriam Os titãs Precisamos De titãs Para destruir Os dragões Que assolam Esse país E que tentam Trazer a fome De volta Hoje nós vamos Desenvolver Este tema E Para isso Temos Um belo time Temos o Professor Luiz Eduardo Geógrafo Está Com o trabalho De doutoramento Dele em processo De conclusão E temos Também o Economista E professor Da Universidade Federal do Maranhão Escritor Saulo Pinto Que Compõe A bancada Deste programa Hoje Junto comigo E com Meu querido amigo Felipe Klan Senhores Boa noite Já agradeço A presença Dos dois Aqui E é um tema Doloroso Professores E que Precisamos Enfrentar E não poderemos Jamais admitir Que isto Volte a ser Um empecilho Para o desenvolvimento Do nosso país Vou começar Com você Luiz Eduardo Que foi quem Me inspirou Esse tema Com o seu belíssimo Artigo Que saiu No jornal O imparcial De ontem Onde você faz É a avaliação Deste momento E deste Flagelo Que é a fome Baseado num Livro Que foi escrito Na década de 40 E Onde se demonstra Que nós tínhamos Uma fome E que hoje em dia Temos outra Diferente Será que Isso é gerado Professor Quase que de propósito Por alguns Detentores De bens Pouco Diuréticos Boa noite É um prazer Estar aqui Novamente Nessa bancada É um prazer De fato Geraldo O que Josué de Castro Escreveu Na década de 40 Realmente Era um tipo De fome Que a gente Não tem mais Hoje Hoje a gente O país Cresceu bastante O país Resolveu A questão Da distribuição Alimentar Nós temos Hoje Uma produção Alimentar Diversificada Inclusive E o país 70 80 anos Atrás Padecia de Problemas graves Que não tem Hoje Embora A fome Persista Sobretudo Aquela fome Ligada A questões Históricas A questões Fundiárias A questões Econômicas E eu advogo Que o legado De Josué de Castro Ele precisa ser resgatado Ele precisa ser Colocado em prática Porque as bases Que ele colocou Há 70 anos Há 80 anos Atrás Elas estão Postas Ainda hoje Claro que hoje A gente chegou Num período Muito mais grave Dessa situação E a gente Tem visto Uma gestão Hoje no país Que não está Preocupada Com a calamidade Da fome E é bom Que se diga Que a fome Não está Aí apenas Por uma questão De pandemia Isso é preciso Deixar bem claro A fome Ela está aí Por conta De um projeto Econômico De um projeto Capitalista De um projeto De acumulação E que o governo Que os governantes Não estão Preocupados Em resolver Certo Professor Saulo O senhor acha Que eu exagerei Ao dizer Que a solução Do problema Da fome No Brasil Não é difícil Bom Primeiro Boa noite Cumprimento a todos E Diz o seguinte É o primeiro programa Que eu estou participando São Luiz Então É O outro Leis estava falando E eu estava aqui Estava refletindo E pensando E de fato O Luiz Pedro Era um De alguma maneira Ele era um homem faminto Ele tinha uma fome Simbólica Muito potente Por justiça E Talvez O grande paradoxo Do que a gente Viva no Brasil Historicamente E considerando a conjuntura É Que nós temos Uma fome Objetiva Fome Como carência Real De condições mínimas De alimentação De sistema nutricional De bens Básicos E necessários A sobrevivência Aquilo que está inscrito Na constituição Direito à dignidade Direito à vida É completamente sabotado E subtraído Permanentemente E essa fome Que é produzida E reproduzida Por um país Cada vez mais horroroso Do ponto de vista Do poder Está diretamente ligada A ausência De gente faminta Por justiça Então Quando a gente Perde o Luiz Pedro A gente não está Só perdendo Uma pessoa Que a gente gostava Muito Que a gente era amigo Há décadas Ou há menos tempo Que a gente aprendeu A admirar A gente Também perde Um pouco Na fome Necessária Por justiça E à medida Em que Aqueles que Produzem Que reproduzem E continuam Reproduzindo A fome De tal ordem Que a gente tem Hoje no Brasil A cada dez famílias Pelo menos seis famílias Estão tomadas Pela catástrofe Pela desgraça Que é viver Sem ter o mínimo Necessário Para Encerrar o dia Com alimentado Abrigado Com o mínimo De dignidade E eu nem estou discutindo Aqui felicidade e alegria Que você falou no início Isso indica Um sintoma Do buraco Digamos assim Que a gente está metido Que não é só Como o Luiz falou bem Quer dizer Não é só pandemia Pandemia é Agrava Visibiliza Aumenta Uma lente de aumento Do que a gente De fato Está vivendo No país Diante de uma experiência Diante de uma experiência Social De uma experiência Política De um experimento De governo Catastrófico E a grande questão Que eu tenho Me deparado Tenho pensado É O tipo de trauma Social Que nós vamos Ser impactados Logo logo Quer dizer A realidade Ela vai cobrar Está cobrando E eu tenho dúvidas Do tipo de Resultado Que nós vamos ter Quando a gente Começar a se olhar No espelho Ou seja Quando a gente Começar a olhar a realidade E a grande pergunta Vai ser a mesma pergunta Que os alemães Na geração Pós-Auschwitz Passavam a se fazer Por que que os nossos pais Não reagiram A grande diferença É que na Na nossa época histórica Os pais somos nós E são os nossos filhos Que vão nos perguntar Por que que a gente Não teve mais fome Fome para o Justiça Como Luiz Pedro tinha Eu acho que essa é uma Pergunta que vai ficar Brilhante professor A gente faz uma paradinha Voltando já já Para o segundo bloco De volta com os analistas Desta segunda-feira Hoje eu e Felipe Klan Temos a companhia Dos professores Da Universidade Federal Do Maranhão Luiz Eduardo Neves Do Departamento De Geografia Não é isso professor? Isso E o professor Saulo Pinto Do Departamento De Economia Felipe Fique à vontade Você Não Assim Professor Obrigado Obrigado Fiz uma Uma belíssima viagem Lembrando Daquele comunista Grande Né Que o moleque Via na rua E achava incrível Né A força dele E tudo mais E ali E essa imagem Nunca saiu Da minha cabeça Pena que eu não tive Chance de fotografá-lo Nessa época Mas existem Muitas fotografias Né Geraldo Que a gente tem publicado Saudade De Luiz E lembrando uma coisa Enquanto o senhor falava Eu lembrei aqui Do meu pai Que eu cobrava Muito do meu pai Na época da ditadura E por que eles não reagiam Né Porque A minha geração A geração de Geraldo A geração de 65 É a geração A geração que não pensou Que não achou Que não falou A nossa geração Ficou no vácuo Se a gente for parar Para pensar Tanto é que Se você analisar Quem está no poder Né São É uma geração Atrás Após A nossa A nossa que já é de Flávia E depois Viu a turma E tal Porque a nossa geração Realmente não serviu Para mudar Todo um processo E lembrando de Betinho Betinho começa uma história Em 1993 Doente Né Em estado grave Betinho foi até o final da vida Em estado grave O mais interessante era isso E não desistia Ou seja Ele tinha fome De justiça Né O que se pergunta é o seguinte Adianta professor Nós temos grandes projetos Como o Maranhão sempre viveu De grandes projetos Agora mesmo Nós temos Um grande projeto Que nem o atual governo Parou para pensar nisso Que é o projeto da soja Que se usa Se abusa E não se rende Porque a exportação O que vem É mínimo Para o estado Mas A herança Que fica É que eu quero saber Aqui nessa mesa Como que vai ser resolvida Daqui para frente Por quê? Porque tiraram O homem da terra Mais uma vez O agricultor As famílias tradicionais Estão sendo expulsas De uma forma ou de outra Como que se concebe Que em 2021 A gente ainda escute Falar de jagunços Né E aí Quem vai pagar essa dívida? São nossos filhos? Ou nós Ainda vamos poder cobrar Dos políticos Que não tiveram Um processo De construção Né E de manter Quem tinha Já o direito Adquirido Felipe Tu falaste De algumas questões Interessantes É A primeira Essa questão Da ditadura Eu vi uma Matéria Um imparcial Em 75 Com a seguinte notícia É Naquele ano 5 milhões de pessoas Iam morrer No mundo de fome No Brasil Não se tinha A ideia De quantos Desses 5 milhões Porque a ditadura Ela gostava de camuflar Ela era Ela propagandeava Um outro país Então ela não queria Dizer o que estava acontecendo De ruim E lembrando de Betinho E para falar O que Saulo disse Dos que tem fome De justiça O Betinho Foi responsável Pela formação Ali Pela criação Do Conceia O Conselho Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional Que o Fernando Henrique Extinguiu E o Lula Com fome zero Retornou E a gente tem que Falar que o Bolsonaro Ele cortou O Conselho A gente tem que lembrar Que quando o Bolsonaro Assumiu Ele disse que veio Para destruir E a extinção do Conselho É um desses exemplos Uma outra questão Que a gente tem que colocar A partir da tua Colocação Felipe É que o agronegócio Ele está De vento em pouco Se a gente for observar hoje O agronegócio Ele cresceu quase 6% No último ano Isso inclui Exportações E inclui também Uma grande quantidade De compra de maquinário Relembrando O Josué de Castro O Josué de Castro Lá na década de 40 Ele tinha um dilema Entre pão e aço A gente vai Seguir o modelo De desenvolvimento Da industrialização Ou nós vamos Dar alimento Para as pessoas Então E o Josué de Castro Já criticava Ferozmente Os liberais da época Hoje Eu costumo dizer o seguinte Que esse aço Ele está no campo Nós temos um processo De modernização No campo Que é difuso Que gera Expulsões Expropriações Matança Então a gente precisa Discutir Envenenamento A gente precisa discutir Essas questões Bem lembrado Professor Eu quero insistir Naquela primeira pergunta Que eu lhe fiz Por exemplo O estigma da fome Quem sofre São os invisíveis Aquelas pessoas Que Segundo alguns É Não tem sequer o direito De ir para a Disney É Parece que não tem direito Nem de comer Quem vai olhar Para essas pessoas Invisíveis Será que Nós estamos dentro De um De uma estratégia De deixar o povo Com fome Sem dúvida Se você olhar A China A China Em 40 anos Retirou 800 milhões De pessoas Da completa Miséria E pobreza O que obviamente Incluia a situação Da fome E aquilo só pode ser feito Porque você teve Um projeto Político Estatal Orientado Nacionalista De alguma maneira E que fosse De fato Tivesse como perspectiva A transformação Das grandes estruturas Que produzem Reproduzem a pobreza Na China No caso brasileiro E no caso do Maranhão Você falou bem A coisa do Maranhão Vive de projetos A cada ciclo De 10 anos Você tem uma experiência De grandes projetos E esses grandes projetos Eles são Profundamente ideológicos Porque eles estão Ligados a uma A uma caricatura De propaganda Que é desenvolvida Que é montada Maranhão novo Novo Maranhão Novo não sei o que Tempo não sei o que Tempo de libertação Então vocês vão percebendo Que são nomes Que vão Tentando marcar Uma época Tentando Montar uma historiografia Oficial da época Que não tem Muita correspondência Com as condições reais Substanciais Então não há Outra possibilidade No Brasil De enfrentar O problema da fome Sem enfrentar As estruturas Sociais Arraigadas Que produzem a fome Isso passa Por enfrentar Necessariamente O problema O problema rural Brasileiro Que é um dos É um dos casos Mais escandalosos Do mundo Talvez não haja Paralelo Hoje no mundo Contemporâneo Do escândalo Que é Essa combinação De concentração Monocultura Tecnologia A produção De commodities Para os porcos Europeus Comerem Soja E por aí vai Quer dizer E combinado A isso Massacre Violação De direitos Humanos Produção De fluxos Migratórios Forçados As pessoas Estão sendo expulsas Dos seus locais E dos seus territórios Muitos deles Territórios Originários Clássicos Que são anteriores A qualquer constituição Que se tenha no Brasil Ao longo do tempo histórico Então não tem como Não enfrentar O problema da fome Sem enfrentar Essa questão Quer dizer Se a gente for pegar A história Da agroindústria No Brasil É ali Meados dos anos 50 60 Quando você começa A abertura A abertura Para o capital estrangeiro Quer dizer Então Boa parte Dessas Desses produtos Que são produzidos No Brasil Hoje Que causam Problemas da saúde Há estudos Por exemplo Indicando Que Uma Um das origens Da possibilidade De origem Do Dessa Do avanço Do câncer Como um Dos grandes problemas De saúde Tem a ver Com o que a gente come E o que a gente come Está na bolsa de valores Quer dizer O que a gente come Está ligado Aos sistemas De rentabilidade De capital fictício Que a gente tem Como característica Do capitalismo contemporâneo A partir dos anos 90 Pelo menos Pelo menos Como recorte Aqui no Brasil Dos anos 80 90 Então As estruturas de poder Que produzem a fome Elas estão Não só aí Como elas estão sendo alimentadas O que a experiência Dos governos Lula Nos indicam É que é possível Administrar o caos E ter avanço Mas o que também A experiência da queda Dos governos Do PT Indica É que todas as vezes Que as classes dominantes Por alguma razão Elas tentam retomar O controle direto Político do Brasil Aquilo De pouco Que foi feito No nível de governança Da catástrofe Ele rapidamente É erodido Porque as estruturas Não foram alteradas E como as estruturas Permanecem Aí Desde o período De capitanias Eregitárias Desde o período Da colônia O período De retomada Dessa gente Que só tem fome Por dinheiro De poder Não tem fome De justiça alguma É É aprofundada Ainda mais E muito rapidamente Aquilo que demorou 16 anos Para minimamente Ser montado Então O período de erosão O impacto Da erosão É mais rápido E a gente só consegue Mudar isso Se a gente mudar A estrutura de poder Não tem jeito Quem quiser governar Daqui em diante No Brasil Ou enfrenta As estruturas Que produzem A catástrofe Ou Muito provavelmente Nós vamos ter Um novo ciclo Ali Moderado De alguma coisa E depois desse ciclo Moderado De alguma coisa Muito provavelmente A gente possa ter Novos bolsonaros À frente Ou gente parecida Com ele Que represente A casa grande brasileira A casa grande brasileira Não gosta Não quer Ter nenhum tipo De relacionamento Democrático Com inclusão social A casa grande Ela pressupõe Servos Pressupõe Gente faminta Pressupõe Pobreza Pressupõe Tudo isso Porque De alguma maneira Ela tem um etos E esse etos Profundamente antidemocrático Aristocrático dela Inevitavelmente Vai acabar reproduzindo Ainda mais Desgraça E a gente precisa Enfrentar desgraça Mais uma paradinha Voltando já já Para o terceiro bloco De volta com os analistas Hoje acompanham o programa Professor Saulo Pinto Do departamento de economia Da UFMA E professor Luiz Eduardo Do departamento de geografia Professor Luiz Voltando ao seu artigo Eu até queria lembrar Que eu Um artigo muito complementar Aquele que eu li hoje Foi um artigo do Fernando Horta Falando do caso Daquela bonitona Que depois na CPI lá Que está todo mundo Apaixonado por ela Mas que não Segundo a avaliação Do Fernando Horta Que é perfeita Ela não é nada além Do que uma bolsonarista Arrependida Que foi desfazendo Umas coisas E que ela faz parte Daquilo que o Fernando Horta Colocou Como o time É financiado Pela escola de Chicago Por aquela escola do Panamá Que pegava Não os mais brilhantes Mas aqueles que estavam prontos Para executar um projeto Onde a ética O equilíbrio E a justiça Não faziam tanta parte Como foi o caso Da ditadura brasileira Como é o caso Do atual ministro Que é da escola de Chicago Que segundo Eu li Muitos que fundaram Essa escola Já não concordam mais com ela Enfim Professor Saúl falou A questão da China Aí A gente vai para a questão Do Do professor lá de 1940 Josué de Castro Que Que colocou Em Corners Diferente O pão e o aço A China Distribuiu o pão Mas também Trabalhou o aço A China Hoje em dia É uma potência Industrial Mundial E fez esse trabalho De combate à fome Que o Saulo lembrou Ou seja Uma coisa não impede a outra Você pode fazer O desenvolvimento tecnológico E matar a fome do povo Sim É um quadro diferente? Não O Josué de Castro Já falava isso Essa compatibilização Entre indústria A questão que ele dizia Era A indústria por si só Não seria responsável Pelo desenvolvimento do país A gente tem que lembrar Que na época que o Josué Escreveu isso A gente tinha uma política De substituição de importação O Brasil Ele começava a sair De uma dependência No mercado externo Para bens Duráveis E Começava a ter Essa espécie de tara Pela industrialização E o Josué Inclusive Ele é um homem Além de seu tempo Porque ele já dizia Que A calamidade da fome A miséria no Nordeste Que ele se concentrou Por exemplo Não era Causa natural Não era O ambiente natural Não era o clima Inclusive Ia de encontro A questão da raça A questão racial Porque nós Naquela época Nos anos 30 Pegar Gilberto Freire Nos anos 40 Se dizia O mestiço A raça Era um fator Era uma causa De subdesenvolvimento E ele disse Não As pessoas são mal alimentadas Elas precisam de emprego E ele falava muito bem Dessa questão do desenvolvimento Por isso Que eu advogo E digo Muito bem Que o Josué de Castro É subestimado Dentro do pensamento Social brasileiro E o Josué de Castro Criticou fortemente Pessoas como Gilberto Freire Que inclusive Tem pessoas Que ainda colocam Gilberto Freire Que é um grande Intérprete do Brasil Você precisa ler A obra do Gilberto Freire Para você criticar Tem muita coisa Para ser criticada Mas Dando esse salto Para hoje Finalizando Essa minha parte A gente observa Que Os interesses Mercantis De acumulação Eles estão sempre à frente O Saulo falou muito bem Enquanto você não resolve Essas estruturas de poder Você vai ficar dando migalha Para as pessoas Os governos do PT Foram extremamente importantes Em distribuir Parte dessa riqueza Para colocar alimento Na mesa da população Embora Não tivesse sanado o problema Tivesse avançado bastante Mas a gente precisa entender E falar Que o problema da fome Ele é uma chaga Permanente no Brasil Desde quando o Brasil é Brasil Então a gente precisa Deixar isso bem claro Professor Saulo Esse artigo Do Luiz Eduard São mais de 100 milhões Né Professor Que Que sofrem Algum tipo de segurança Alimentar Saulo É a metade da população brasileira Que Absurdo Pois é Por isso que Que não é um Um tema residual É um tema majoritário Ele é um tema Que diz Que envolve A maior parte da população Nesse caso A conta A conta matemática Se é 45% 40 ou 50 Ela 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 não significa O que Tradicionalmente A gente trata O percentual Se você tem um país Como o Brasil Com 30% De pessoas morrem de fome É possível dizer Que nós temos um problema Que é majoritário Entende o que eu estou querendo dizer? Não é um problema minoritário A gente trataria Como problemas minoritários Se a gente estivesse discutindo Outras questões Que não envolvessem A sobrevivência das pessoas Em se tratando De sobrevivência 15% de pessoas Que não tem casa Então o problema habitacional Não é um problema majoritário Não é minoritário Então Esse é uma outra É um dado Que eu aprendi a pensar Um pouco Um Chico de Oliveira Quer dizer A ideia de que a gente precisa Não só saber Traduzir os dados Mas transformar Aquilo que não é dado Em dado Para poder fazer A disputa política E para poder fazer O enfrentamento Ideológico necessário Mas uma coisa Que eu queria tocar No ponto Olha só Muita gente acha Que é radical Defender Reforma agrária No Brasil Isso é uma bobagem Isso não tem nada De radical O Japão No final do século XIX Teve que fazer Reforma agrária Para virar O que virou Em meados dos anos Do século XX E o Japão Chegou muito Muito longe Do socialismo Ao longo da sua história Em todos os aspectos Então Eu acho que tem Uma certa ignorância Combinada Com Um certo senso De oportunidade Em tentar Estigmatizar O problema Da Reforma agrária Porque é impossível Que a gente faça Qualquer mudança No Brasil Sem entender O sistema patrimonial O sistema patrimonial É fundamental Quer dizer O Thomas Piketty Naquela obra lá O Capital do século XXI Mostra Que desde a Revolução Francesa O que define A riqueza É isso Leutra Não é mérito Não é tradição Não é trajetória Não é fazer doutorado Não é absolutamente nada O que define Justamente A reprodução Da riqueza Do status quo da riqueza É justamente Esse sistema patrimonial Que a gente vive A gente vive num estado E que todo mundo sabe disso Até hoje É Júnior Neto Não sei quem Quer dizer Claro que é possível Que você tenha Júnior e netos progressistas E preocupados com a justiça social Não estou falando o contrário Agora o que eu estou querendo dizer É que A impressão que dá É que o Maranhão É um eterno século XIX É como se a gente Se sucedesse Para o século seguinte Mas Com uma linha de continuidade Um metrô Desses moderníssimos Como se tem na China Se tem no Japão Na Europa Que não se mantivesse Permanentemente ligado Ao século XIX Isso é possível pensar Diretamente Nesses termos Porque uma parte Da estrutura social Que a gente vive No século XXI Ela é a mesmíssima Do século XIX Essa é a grande questão Ela só está modernizada Ela só está melhorada Ela só está Ela está mais performática Mas do ponto de vista Do que é o fundamento Do fundamento mais decisivo Ela está lá É como se a gente Começasse um algodão doce E o algodão doce É azul, vermelho e tal Mas se você submeter Aquele algodão doce A um pouco de calor Ele vira o que? Vira açúcar Um açúcar preto Então no limite A gente está Olhando para o algodão doce Mas na verdade O fundamental É quando o algodão doce É submetido ao calor Aquilo que sobra do calor É aquilo que estabelece A relação social clássica Que a gente tem no Brasil E a gente está no Maranhão Se não tocar nisso Não adianta eleger candidatos Progressistas Gente honrada Gente séria Porque a estrutura social Ela vai em última instância Sempre ser muito determinante E ela vai cobrar a fatura A gente pode ter anos de ilusão É um pouco em relação ao amor A gente se envolve E fica apaixonado Ficcionado Mas no limite O amor a ficção Porque a gente escolhe Características para amar no outro A gente nunca amou o outro Porque o outro é Me parece que é similar A isso aqui A gente escolhe A nossa versão da política E a nossa versão do que atacar Mas fundamentalmente Quando o objeto ficcional Ele é abalado O que sobra É a monstruosidade do outro É essa que é a grande questão Felipe Klan Considerações finais Ora só Pegando tudo isso aqui Tudo isso aqui Toda essa arte Esse notado ao saber Desses homens E volto a repetir Será que somos uma nação passiva? Será que somos uma nação De política sazonal? Eu preciso acreditar Que os homens Que estão no poder E os homens que aspiram O poder ano que vem Eu vou me situar A nível de Maranhão Essas pessoas Têm essa capacidade de ler Todas essas pesquisas Tudo que esses professores Esses escritores Esses observadores Trazem de mão beijada Para que a gente entenda O que é o Brasil O que é o Maranhão O que é o mundo Volto a repetir Não conheço Nós estamos em junho Não conheço nenhum candidato A governador do Maranhão Que tenha apresentado Pelo menos Uma proposta De início De contribuição Da população Para um plano de governo Não existe Nenhum deles E volto a repetir Mais uma vez Talvez tenhamos O que vai ganhar Para resolver o problema Que ele talvez não saiba E que talvez lá Ele dá um jeito Esse pode ser o Maranhão Que nós não queremos Professor Luiz Eduardo Considerações finais? Agradeço Demais Eu fiquei com uma frase Do Jean Ziegler Sociólogo suíço Ele diz que Quando uma criança Morre de fome Ela é assassinada O Jean Ziegler Teve um livro Traduzido recentemente Para o Brasil Chamado Destruição em Massa Traduzido pelo José Paulo Neto Eu indico Deixo essa indicação aí E dizer que A gente precisa resolver Esse problema da fome Também E aí é um recado Para os pesquisadores O Saulo aqui É um pesquisador também E serve para mim Para a gente poder Construir conhecimento A gente precisa conhecer A realidade em loco A gente precisa Se político Governante Não vai Aonde está o problema Ele não tem como resolver Então eu deixo essa mensagem Então eu deixo essa mensagem final Professor Salvo Pinto Eu também agradeço Estar aqui mais uma vez E mesmo Que esta vez Seja muito especial Pelo fato de que Nosso querido Irmão Luiz Pedro Não está aqui entre nós Acho que o programa Ficou bem mais Meio mais sisudo Meio mais careta Assim O Luiz Ele era uma figura Impressionante Incrível Mas eu sou um pouco Mais metafísico Quem vai nos fazer rir Professor Estou perguntando hoje No texto Eu sou um pouco Mais metafísico Do que Do que o Luiz Eduardo Mas Porque eu acredito Muito na força das ideias E claro que isso Não é uma antítese Você de fato Conhecer a realidade Ainda mais quem se propõe A liderar As lideranças Elas precisam Ter um tipo de envolvimento Com a vida Muito Muito grande Senão eles vão Ser apenas Tecnocratas Gente De laboratório Que está tentando Ensaiar O que está no mundo Que é diferente Mas eu Particularmente Estou Além dessa preocupação Que o Luiz colocou A minha preocupação Tem muito mais Mais relação Direta com O que o Felipe falou Que é o fato De que a gente vive Uma miséria De ideias no Maranhão Isso é assustador Há uma miséria De ideias À direita No centro À esquerda E essa miséria De ideias Tem muito a ver Com esse local De subdesenvolvimento Que a gente tem No Maranhão Então a gente precisa Retomar Ou reinventar Ou recriar Não sei o que seria a palavra O verbo Mais adequado Para tratar A necessidade De que a gente Tenha ideias As ideias Elas não precisam Ser certas Elas não precisam Indicar problemas Verdadeiros E eu estou muito menos Preocupado com as respostas Estou muito mais Preocupado Em indicar Problemas Verdadeiros Acho que as respostas Se a gente consegue Produzir problemas Verdadeiros Elas vão aparecendo E vão aparecendo Como? Vão aparecendo Porque as pessoas Vão se envolvendo Com as ideias Vão se envolvendo Com aquele processo Político De mudança Então não tem Sentido nenhum Ficar nessa Lenga-lenga De eleições E dessas candidaturas Ruins Que a gente tem Aqui no Maranhão A grande verdade é essa Cuja propositura É Quem pode ser Um melhor piloto Da nau É isso Só que a nau Está furada O grande problema É esse Obrigado Eu que agradeço Aos três amigos E É impossível A gente não falar Do Luiz A gente vai viver O nosso luto Aqui nessa mesa Por um tempo Porque É assim mesmo Mas nós vamos Superar E nós vamos Seguir neste caminho Muito bem lembrado Pelo Pelo Saulo Pelo Felipe Que o Luiz Pedro Era um batalhador Ele era um sonhador Quanto A homens públicos Terem ideias Eu me lembrei Até de uma fala bíblia Aquela do camelo E das agulhas Mas Eu vou parar por aqui Desejando A todos Temos uma boa semana Muito cuidado Que Nós reconquistemos A nossa saúde Para que Essa pandemia Sirva Para abrir os olhos De todos os 220 milhões De brasileiros Para o tamanho E a importância Do nosso sistema De saúde O SUS Se não fosse ele Nós estaríamos Com os dois pés Na cova E olha Que tem muitos Lutadores lá Embora Tenham muitos Remando contra a maré Felicidades Alegria Trabalho Vamos em frente Até amanhã Não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu tenho